E aí, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso série de podcasts do Café com Consciência. Eu sou o doutor Fernando Freitas, criador da abordagem da consciência sistêmica, e hoje eu estou aqui na companhia de uma pessoa maravilhosa, que é uma parceira, companheira, colega de trabalho, que tem o mesmo objetivo que nós aqui da consciência sistêmica temos aqui, ela tem da consciência sistêmica em Portugal. E no fundo nós estamos levando tudo isso aqui para o mundo, para que o mundo tenha uma consciência cada vez maior. E eu estou aqui do meu lado, aqui à minha frente, ao meu lado, na minha frente, a Maria Gujão Henriques. Bem-vinda, Maria! Obrigada, Fernando, pelo convite, pela presença, pela amizade. E é, assim, uma grande honra estar aqui consigo. E podemos, os dois em conjunto, falarmos com quem nos ouve sobre temas tão importantes para as pessoas e que podem fazer tanta diferença na vida delas. É, e o tema de hoje, olha que interessante. Quem sou eu para mim? Quem sou eu para o outro? E o que será o outro para você? Porque se começar por isso aqui, né? Quem sou eu e quem é o outro, né? Para mim. É interessante essa história, né? Quem sou eu para mim? Do que é que nós vamos falar aqui, Maria? Provavelmente as perguntas mais difíceis que uma pessoa pode colocar para si própria. Quem sou eu para mim? Porque quem sou eu para os outros é muito mais fácil de responder. Muito mais fácil. Aliás, a gente vive mais para o outro do que para nós mesmos. Exatamente. E nós, desde criança, queremos amor. E aquilo que é mais importante para todos os seres humanos é sentir amor. Então vale tudo para sentir amor. Inclusive a sair do nosso próprio eixo e do nosso próprio lugar. Fazemos tudo para agradar os pais. Fazemos tudo para... Porque a nossa sobrevivência depende de quem cuida de nós. Então nós acreditamos que se não fizermos alguma coisa, essas pessoas podem, em circunstâncias onde o ambiente familiar é hostil ou é violento, e mesmo quando também não é violento, o desejo de estar à altura das expectativas que os pais têm para nós, ou das expectativas que nós achamos que os pais têm para nós, das nossas próprias expectativas, é muito complexo. Portanto, a nossa vida e a vida do ser humano e o cérebro do ser humano e o modus operandi do ser humano é muito complexo. Nós dissociamos-nos para depois nos voltarmos a integrar quando conseguimos fazer em partes. Portanto, há um grande corte, não é? Neste corte do cordão umbilical há um grande corte. E de repente temos uma amnésia cósmica de quem somos. E vamos descobrir de novo quem somos através do exterior. Através da educação, através dos traumas, através das desilusões, através das ilusões, através da nossa relação com o princípio da realidade fora de nós, é onde nós vamos reconstruindo o novo eu. Só que esse novo eu, ele vem com uma camada de traumas, ou seja, ele vem com uma proposta de repetição de histórias. Histórias essas que vêm de trás. Vêm até da biologia do meu próprio corpo. Porque quando o meu corpo é entregue pela minha mãe e pelo meu pai, que fazem e que constituem a primeira célula, eles não passam só o material genético, eles passam também as emoções, os traumas, os silêncios, as vergonhas, as alegrias. Histórias de vida. Exatamente. Eles passam um manancial, uma loucura de informação emocional. E então dentro de nós, nós temos isto. E ficamos muito baralhados porque não percebemos o que é que efetivamente é uma escolha nossa de ser vivida, e o que é que entretanto na trama da vida nos distrai e ficamos numa espécie de um looping, de uma máquina de lavar, a repetir, a fazer rotundas sem fim, a repetir o mesmo trauma, a mesma história. Sempre na tentativa de que através desta nova forma de viver, desta repetição desta história, pode ser que desta vez eu consiga voltar a amar a parte de mim que por algum motivo eu deixei de amar. E que me criou este vazio de amor tão grande que eu vou buscar fora de mim. Só que fora de mim não acontece nada. Só acontece a retraumatização do tema. Então este é assim o princípio da nossa vida como seres humanos, totalmente dissociados da nossa matriz, e tão difícil de ocupar o nosso lugar. É interessante que, no fundo, eu, você, você que está nos vendo e assistindo aqui, viemos de um ato de amor de dois seres bem diferentes, vindos de famílias diferentes, mas nós dois, nós dois, todos nós, viemos do amor e da conexão desses diferentes. A união dos dois diferentes gerou meu corpo, gerou esse ser que está aqui, como gerou você aí, todo mundo. Todos nós viemos de um ato de amor profundo. Mesmo que tenha sido numa situação horrível, de estupro, de brigas, de violência, aquele momento onde dois seres diferentes se unem, formam um. E nós viemos desse lugar. A questão que depois disso nós precisamos polarizar, né? Primeiro eu vou passar mais por uma dinâmica mais materna, dentro do útero da mãe, está lá. Depois que nasce, ainda mais forte a relação com essa dinâmica materna, depois vai passar para a dinâmica paterna. Quer dizer, nós saímos da união e começamos a nossa jornada mais polarizada, primeiro por um, depois para o outro. E a grande questão é se esse um e esse outro estarão unidos no mesmo propósito, né? Porque o genético veio daí. Mas será que a alma, será que a forma como eu olho para a vida, quem eu sou, veio da integração ou veio da dissociação daqueles dois que se uniram, no meu pai e da minha mãe, por exemplo, simbolicamente falando, né? Sim. Eu acredito, e isto já tem a ver com as minhas crenças, não tem a ver com, e pode ter a ver também com a minha própria miopia, porque as nossas crenças são miopia, porque elas acedem a uma parte da verdade, mas não acedem a toda a verdade. E isto é importante, nós temos consciência a cada momento. A verdade que eu tenho hoje pode ser diferente um minuto depois. Não, isso sempre é, né? Exatamente. A Maria que existia lá, já não existe neste momento. 30 anos atrás, quando eu era uma criancinha, a visão de si mesmo, a visão do mundo era uma coisa. Hoje a Maria que está aqui é completamente diferente. E tenho certeza que daqui a 5, 10 anos, já será outra Maria. Daqui a um minuto. Exato, porque é muito interessante, assim, nós somos diversos o tempo todo. Existe a diversidade dentro de nós, né? Porque nós mudamos, graças a Deus, né? Porque se eu olhar lá para trás, o idiota que eu era, e achava, nossa, e levantava as bandeiras, ele fazia um monte de coisa. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu via isso? É um caminho. Não, e faz parte, né? Faz parte, é aprendizado. Mas é algo assim, nós mesmos somos diferentes a cada passo, a cada respiração, a cada segundo. Eu já não sou mais o mesmo. Exatamente. Eu já não sou. Então, as pessoas às vezes ficam grudadas. Eu sou assim, né? Eu costumo falar, eu estou assim nesse momento. Amanhã, de outro jeito. Esse é o grande problema do ser humano, porque a mente mente, não é? É. E nessa mentira que a mente nos oferece, ela vive de apegos. Ela vive da tentativa de agarrar. Só que a lei da impermanência não deixa nada agarrar, porque nós estamos numa velocidade. Nós nem temos noção da velocidade da própria Terra à volta do Sol e da própria galáxia. Se tivéssemos noção da velocidade, pensaríamos, isto é uma loucura, porque não é possível suster, nem parar, nem controlar, nem ter nada como garantido. Então, voltando um bocadinho ao lugar onde nós estávamos, aquilo que eu acredito e que tem a ver com a miopia é que nós temos uma escolha muito profunda. E essa escolha é anterior à própria concepção. Como se nós tivéssemos um projeto de sentido. Temos um projeto de sentido para a nossa alma. Então, teremos três casas. A primeira casa, o outro da nossa mãe. A segunda casa, o corpo e a terra, quando nascemos, e a terceira casa, quando voltamos, quando morremos. E aquilo é que eu acredito também é que nós vivemos num sonho do qual despertamos quando morremos. E, portanto, uns vivem num grande pesadelo, outros vivem num sonho mais desperto, outros vivem numa espécie de meditação ativa, Jungiana, onde já conseguem ganhar a consciência em que o meu inconsciente e o meu consciente já se alinham para um propósito comum. Então, quando eu consigo que o meu inconsciente e o meu consciente se alinham para um propósito comum, aí sim eu posso fazer magia. Aí sim eu posso cocriar uma realidade. Então, eu já posso sentir que estou num sonho mais desperto. Mas a verdade é que o plano de existência que nós estamos é tão básico e tão... Somos tão crianças humanas, não no sentido de... Crianças humanas no sentido da consciência, da ignorância. A parte de criança aqui é de ignorância. Ignorância no sentido não pejorativo, não é? Não, não. No sentido do desconhecimento. Não é mesmo, você não sabe, não é? Não temos consciência dos níveis subtis da mente e da matéria e dos níveis subtis nos quais nós vivemos da realidade habitual e da realidade não habitual que está à nossa volta. E nós nas constelações vemos isso. Vemos e vemos algo tão grande que ganhamos consciência de que há campos e momentos de cura que estão muito para lá do nosso entendimento. que a única coisa é silêncio e amor e permitir que esse campo se manifeste. Então, esta... Esta dissociação começa pelo facto de nós acreditar que dominamos alguma coisa. Nós não dominamos nada. É. Infantil, não é? Essa coisa de controle infantil. Eu vou controlar, eu faço tudo, eu sei tudo. Uma segurança que é só na nossa mente, não é? Porque o mundo não tem essa... A segurança é dentro, não é? E o pessoal fica buscando segurança fora ou segurança em conceitos que daqui a pouco aquilo vai tudo embora. E vai mesmo. E vai mesmo. Vai mesmo. É a nuvem passageira. Você acha que aquilo lá... Ela foi embora. Sim. Mas eu vi aquilo. Sim, você viu, mas ela já foi. Agora é outra situação. Sim. E todo o processo de... E, portanto, eu considero... Eu acredito na minha miopia que há aqui uma escolha. Há uma escolha evolutiva. Enquanto alma num plano de evolução, nós precisamos de aprender lições. Assim como as crianças que vão para a escola precisam de aprender lições, precisam de aprender... Têm um nível de aprendizado que vai evoluindo. A questão fundamental aqui é que nós, seres humanos, estamos disponíveis para sorrir e para olhar para a evolução de uma criança. E nós somos os dois avós e sabemos o que aqui se representa. Ver os nossos netos evoluir e crescer e fazer coisas novas. Mas a verdade é que depois chega ali uma idade onde deixamos de sorrir para a evolução. Onde já não olhamos com a mesma atenção, com a mesma ternura para a evolução. Eu posso olhar para si, que é mais velho que eu, com a ternura do ver evoluir e de ver alguma coisa ser desperta. Por que é que nós deixamos de fazer isso uns para os outros? Por que é que nós deixamos de olhar? O brilho da vida, o brilho do olhar, perde essa conexão, dessa magia do novo, das descobertas, as coisas, o que vem por aí? O que mais existe? E há um momento onde isso acontece, com todos nós. E esse momento é, nós olhamos com ternura para uma criança, olhamos com ternura para um animal. Mas há uma idade onde a criança passa e que parece que o nosso olhar de ternura muda. Que é quando, quanto mais a estrutura egoica da criança se desenvolve, mais nós parece que deixamos de ver a alma da criança, a genuinidade da criança, a beleza. Assim como nós continuamos a ver nos animais. Por isso a relação do ser humano com os animais é tão importante. E estou impressionadíssima com a relação que no Brasil existe com os animais. Porque eu nunca vi tanta veterinário na vida, veterinários de casas de veterinários e farmácias como existe neste país. Não, farmácias é impressionante. Não, os veterinários também, casas de animais. Eu só, eu passei por cinco grandes cidades e eu estou fascinada porque toda a rua tem uma farmácia e uma loja de animais. Eu penso, mas onde é que estão os animais? Porque eu não vejo os animais. Dizem-me que estão a passear de manhã e à tarde. Eu disse, bem, ok, eu tenho que descobrir onde é que eles estão. Porque há aqui uma relação de compensação. É. É como se nós não conseguimos fazer connosco aquilo que fazemos aos animais, cão e gato e aquilo que nós com ternura fazemos uma criança até o momento em que a estrutura egoica dela está desenvolvida e que já é colido com a nossa. Já começa a haver uma guerra, começa a haver uma batalha. Então o ser humano é muito estranho. É. Porque nós fazemos desta estrutura egoica o nosso porta-estandarte para irmos para uma guerra que se chamamos vida que na verdade deveria era ser a nossa própria conquista. O handicap comigo própria. Ou seja, como é que eu me posso comparar com alguém se ninguém é igual a mim? Como é que eu posso ter a pretensão de querer fazer mais e melhor de que a pessoa está ao meu lado se essa pessoa não tem nada a ver comigo? Não, e outro. O que é o mais e o melhor? No meu referencial. Exatamente. Porque no referencial do outro o meu mais e o melhor é o menos e o pior. Exatamente. O que é isso? De onde se decidiu que isso é o mais e o melhor? Então nós vivemos neste desejo de agradar por este vazio de amor em que caímos de uma amnésia cósmica profunda que temos em nós próprios no momento do nascimento e depois na educação os condicionamentos da educação e da cultura familiar e do ambiente familiar que foi escolhido por nós que foi escolhido por nós que é responsabilidade nossa então aqui É interessante, não é? Porque quando você fala assim foi escolhido por nós com certeza tem alguém escutando que absurdo como eu não escolhi nascer nessa família? Bom, depende do nível de consciência que você tem você acha que você nasceu à toa nesse país nessa família não, não foi algo assim sei lá, a Cegonha deixou lá interessante conforme você vai ampliando o nível de consciência de repente você vai ver como é que você veio parar como ser humano claro isso é fácil de explicar e se bobear nesse planeta não, porque viram gente conforme você vai ampliando as possibilidades existem e a questão não é você tem certeza? não, não tenho mas não é possível só de você olhar para tudo isso é a coisa mais óbvia do mundo então mas para quem nos está a ouvir e faz essa pergunta é fácil de explicar nós somos um corpo energético e a energia é a vibração e a vibração se nós tivermos dois ímães um positivo e outro negativo eles vão se atrair um ao outro se tivermos dois positivos eles vão se repelir ou dois negativos então qual é a diferença entre um ser humano que é pura energia e vibração para vir para este plano vai entrar a lei da correspondência e a lei da correspondência vai fazer com que nós um corpo em vibração vai emanar a vibração e vai sentir-se atraído por um polo por uma frequência de vibração aqui na terra que é a nossa família que entra e que vai reverberar na minha própria frequência aqui está a minha escolha e a escolha não é desta mãe e deste pai em concreto eles são em concreto mas é das experiências que eu tenho a garantia de que vou viver com eles e que você veio aqui aprender o quê? exatamente é interessante então a mãe e o pai que neste plano aceitam porque é o maior pacto de amor que nós temos são com os nossos pais com os nossos irmãos com os nossos maridos e mulheres é um pacto de amor invisível porque eles aceitam mesmo ao preço de eu às vezes os criticar criticar o meu próprio corpo quando eu critico mãe e pai eu estou em agressão ao meu próprio corpo porque eles estão em mim eles estão dentro de mim só que o que é interessante pensar é que eles têm uma consciência que é 100% da consciência de mãe e 100% da consciência de pai então se eu sou a junção dos dois eu tenho os 100% de cada um dentro de mim então a humanidade está a dar saltos quânticos de evolução claro que sim porque as gerações vindouras elas vêm com a consciência de todas as gerações anteriores e a minha pergunta é o que é que você que nos está a ouvir está a fazer com isso você está desperto para esta consciência da importância de ser o somatório dessas experiências emocionais de todas as pessoas que lhe deram o seu corpo a sua primeira célula a sua vida que tem tanta história cá dentro encerrada guardada enclausurada à espera de que você olhe para ela para transmutar e fazer magia porque essa é a realidade é interessante e tem gente que não consegue ver isso acha que eu existo sou eu como um ser isolado do mundo que não tem mais nada lá atrás como não teve é só olhar para mim eu olho no espelho eu estou vendo meu pai e minha mãe dentro de mim agora se eu começo a ter não aceito meu pai nem minha mãe a hora que eu olho para mim eu não me aceito claro toda aquela guerra aquela conflito que eu tenho com meu pai com a minha mãe o tempo todo eu sou o meu pai e a minha mãe eu tenho dentro de mim a hora que eu não aceito brigo, conflito adivinha isso vem tudo para cima de mim eu vou acabar me destruindo e eu estou imunida é e aí você vai desenvolver doenças autoimunes você vai ter um monte de problemas mentais psíquicos físicos por quê? porque no fundo eu sou os meus pais aliás eu sou o amor dos dois isso porque aí você também pode escolher é uma escolha você pode pegar o lado saudável deles ou você pode pegar o lado doentio deles isso e é uma escolha é uma escolha é uma escolha se você tem consciência meus pais são seres humanos comuns não eles têm que ser perfeitos meus pais têm que ser maravilhosos gente que raio de visão mais infantil é essa meu pai minha mãe como o seu são seres humanos comuns que fizeram o melhor que podiam que também vieram de outros seres humanos comuns que vieram de outros de outros de outros com qualidades e defeitos que têm as suas crianças desatinadas lá dentro têm as suas dores como crianças eles também estão a tentar abraçar as suas próprias dores e mesmo assim podiam ter ficado nesse movimento de criança e não terem tido a coragem de terem filhos mas mesmo assim ao preço do seu próprio vazio aceitaram dar vida de alguma forma a vida passou para a próxima geração exatamente e tem muitos que criticam criticam mas não se torna nem pai nem mãe eles atacam tanto que destrói pai e mãe até dentro de si não é assim ah eu não quero ter filhos não você não quer ser pai nem mãe que não é questão de filho porque o conflito é tão grande ou então existem várias situações eu agora sou pai e mãe dos meus pais então meus pais viram filhos então eu não tenho energia para filhos aí já virou outra quando a gente está falando de identidade é interessante quem sou eu quem sou eu para mim quem sou eu para o outro e dependendo de como eu monto isso isso vai definir as minhas escolhas na vida não só as escolhas como também consequências e quando você pensa que está fazendo uma coisa nova linda e maravilhosa sei lá quando você vai ver se está fazendo a mesma coisa que aconteceu lá atrás e às vezes até piorando quantos de nós e quantas pessoas que nos estão a ouvir gostavam de pintar ou de fazer de ter a sua profissão de sonho e não a têm e a minha pergunta é não a têm porquê ou seja ser quem sou não dá trabalho nenhum porque se eu aceitar e se eu reconhecer quem sou eu só tenho que permitir que a vida se expressa através de mim eu não tenho que me esforçar para nada porque eu estou a viver a criatividade a plenitude e a verdade estou a fluir ao sabor do vento como um um barco a velejar no mar num dia de neblina e de de belina não é de um vento de um vento terno e suave agora se eu tento ser algo que eu não sou isso vai contra a corrente isso vai contra o vento isso vai estar de imensa energia não é e vou estar permanentemente com o sabor amargo das pessoas não me reconhecem as pessoas não veem as pessoas não devolvem as pessoas eu vou estar sempre com o dedo espetado para fora a atacar seja quem for não tendo consciência de que esses três dedos estou eu em agressão a mim própria porque eu não estou no meu plano de existência eu não estou a assumir a minha verdade a minha liberdade a minha autenticidade então a primeira eu acho que toda a gente vai fazer esta pergunta para si própria de manhã ao acordar quem sou eu para mim olhar para a agenda e perceber quem sou eu para mim se aquilo que eu estou a fazer hoje se efetivamente está a ser alinhado com a minha essência ou não claro que nós temos que fazer coisas que não estão alinhadas com a nossa essência muitas vezes somos pais somos mães somos avós temos responsabilidades temos família às vezes temos que fazer coisas que não nos apetece fazer mas que fazem parte do adulto exatamente quando você vira adulto você tem as suas obrigações você não fica assim ah eu quero isso claro você quer e quem é que vai fazer claro aí vira criança esperando que venha um gênio da lâmpada exatamente que alguém vai fazer para mim eu conquisto isso então eu tenho eu quero isso eu vou criar condições para fazer isso eu vou criar isso eu sou merecedor mas eu vou construir algo em relação aos meus desejos exatamente não é simplesmente esperar que alguém aqui fora você não entendeu o que eu quero entendi claro sim e quem vai fazer isso então mas você entendeu o que eu quero eu entendi que você quer mas quem é que vai fazer isso para você então tanto o Fernando como eu acho que temos muito esta questão e há aqui coisas onde nós somos parecidos que é o princípio da realidade dizer quem sou eu para mim não é agora vou só fazer o que me apetece não nós temos que chamar o adulto é que vai gerir esta relação entre o princípio da realidade e a minha verdade interna a minha criatividade e a minha possibilidade da autenticidade e é este adulto que traz porque se não as pessoas dizem ah então eu não quero saber mais nada então cai mesmo na criança e esta conversa se transforma mimada ou rebelde ou submissa mas é uma criança exatamente exatamente então a criança livre ela é precisa não é? a criança da análise transnacional ela é precisa mas nós temos que trazer um adulto muito capaz de ver se neste momento no princípio da realidade se é oportuno e se é o momento certo para eu poder dar uma grande gargalhada e fazer aquilo que me apetece e até ver aquilo que eu quero de repente não vai me prejudicar lá na frente exatamente porque as vezes o que eu quero nesse momento vai me destruir lá na frente destruir as pessoas que eu amo destruir as coisas a minha família então assim ah mas deu vontade deu vontade faço isso é coisa de beber quando adulto deu vontade de fazer xixi vou no banheiro num momento adequado tudo tem seu momento porque aí eu posso aproveitar muito mais as vidas dinâmicas não é? deu vontade faço mas o plano o plano para onde nós queremos levar ambos esta conversa tem a ver com isto que é quem nos ouve ter consciência de que tantas e tantas vezes que eu digo sim aos outros representando um grande não para mim e esse tem um preço muito grande que a certa altura eu posso perder uma parte da minha alma de tantas vezes que eu disse que sim num determinado contexto que representou um não para mim eu posso perder uma parte da minha liberdade e depois eu vou começar a dizer as pessoas não me dão liberdade as pessoas não me valorizam não me respeitam as pessoas gente mas você se valoriza você se respeita as pessoas não me amam mas você se ama exatamente não mas você não está entendendo Fernando olha é eu estou entendendo tudo que você quer lá fora será que você faz isso com você mesmo? sim mas eu estou esperando que alguém lá de fora faça isso? sim eu quero que alguém me ame mas eu não me amo sim então a nossa estrutura psíquica ela é simples profundamente simples mas ao mesmo tempo funciona para nós de uma forma muito complexa porque nós temos ideais e esses ideais moram nos arquétipos o arquétipo materno é um arquétipo que funciona em qualquer cultura até nos próprios animais e os animais faz parte da natureza exatamente o meu pai tem animais tem cabras e ovelhas e nós assistimos às vezes a uma cabra a parir ou uma ovelha e todas as ovelhas e todas as cabras cinco vão ter com ela e dão apoio e estão ali a dar força é extraordinário interessante quantas mulheres hoje em dia fazem um parto com outras mulheres a assistir com a força do feminino fazem um parto sozinhas com protocolo com o médico com a parteira se calhar ninguém olha para elas nem as sente portanto nós dissociámos-nos mesmo daquilo que é a força e o poder e o empoderamento do feminino com o feminino do masculino com o masculino para voltarmos ao encontro homem e mulher restabelecidos revigorados então há aqui perdas ao nível da nossa sociedade e da nossa cultura e da forma como a sociedade tem evoluído são perdas absolutamente brutais para a nossa sobrevivência como seres humanos então nós precisamos de resgatar esta esta origem este saber antigo este voltar ao arquétipo porque o arquétipo quando ele é vivido imagina eu tenho uma mãe ideal só que obviamente que a minha mãe não vai ser ideal porque a minha mãe é filha é mulher é mãe é muita coisa ao mesmo tempo não, a questão é ideal para quem? exatamente para quem? há de haver um momento onde ela vai falhar no meu ponto de vista então porquê? porque eu estou agarrada ao arquétipo ao ideal então porque estou agarrada ao ideal ela vai falhar e quando ela falhar eu vou criar um trauma um aglomerado mental que vai ficar preso e esse aglomerado mental vai criar um script e esse script eu vou lutar contra ele e ao lutar contra esse script eu já não estou em mim já estou a sair de mim para uma compensação é uma quantidade de energia enorme que agasta enorme e um monte de dor de conflitos e a questão é para quê? onde vai parar um negócio desse? então ficamos focados na nossa dor aliás ficamos focados no sofrimento porque é totalmente diferente daquilo que é dor e sofrimento a dor todos nós temos não há ser humano que possa evitá-la faz parte do princípio da realidade e faz parte de uma das grandes nobres verdades do budismo a dor existe outra coisa é a narrativa que eu conto para mim própria à volta desta dor e quanto maior a narrativa mais eu me afaste da dor e mais eu me agarro ao sofrimento então o sofrimento já é uma escolha já é uma opção consciente ou inconsciente no fundo tudo é uma escolha você pode reviver o problema e ficar lá e se fazer de vítima pode agora você pode com aquilo aprender e fazer algo diferente é sempre uma escolha exatamente isso também faz parte da identidade quem é você não é que eu não sou capaz Fernanda eu não consigo eu não sei e você quer saber e você quer conseguir a maior parte das vezes as pessoas não querem porque dá trabalho não e como o Heringer fala muito a gente tem que tomar muito cuidado com as vítimas porque as vítimas não querem soluções elas querem aliados exatamente elas querem que alguém exatamente fique do lado delas veja do jeito delas e compre que elas são coitadinhas infelizes incapazes e aí se eu olho o outro como vítima eu vou ter que ir lá e cuidar dela da tetinha da colinha da comidinha porque se não der eu sofro e a culpa é sua o meu sofrimento é a sua culpa é interessante porque é um jeito de viver é uma bengala e se a gente não tomar cuidado vai ser um problema e quando acordamos já passaram muitos anos e tivemos aqui a viver possuídos pela sombra possuídos pela energia que nós consumimos ao sermos vítimas que é uma energia enorme que é consumida chamando os outros para o palco da nossa própria vida então estamos muito longe de quem sou eu para mim e estamos a viver literalmente destes jogos psicológicos entre o alimento e o sugar do outro eu considero que hoje em dia na sociedade quase toda a gente vive assim eu tenho muita pena em dizer isto mas infelizmente é verdade há uma grande perda de identidade há uma grande perda de de cultural há uma há uma tendência para uma globalização e essa globalização tira-nos completamente da nossa verdade e da nossa essência e do nosso caminho e do quem sou eu para mim porque eu não posso me globalizar como é que eu posso crescer igual ao outro portanto toda a gente se vê esta mesma maneira as pessoas consomem as mesmas coisas vão todas ver aos mesmos sítios portanto há uma desidentificação uma cultura única que globalizou e que pode nos levar à extinção porque a nossa sobrevivência depende da diversidade cultural não não só cultural a sobrevivência depende da diversidade até um homem e uma mulher são diversos e tem que ser senão não tem vida a vida não pode ser é cultural sim é tudo exatamente e a cadeia animal é um bom exemplo se as abelhas forem extintas nós provavelmente morremos à fome ou seja todos os animais têm um papel na cadeia alimentar e eles alimentam-se e a terra é tão perfeita que tudo está em sinto tudo está como consequência num plano divino perfeito e o ser humano não é exceção aí tudo tem a sua função pegando dentro da dinâmica que a gente trabalha tudo tem a sua função não, isso aqui não presta para nada não, tem uma função nesse grande sistema todos têm a sua função acabe com as abelhas como falou acabou a agricultura nós vamos morrer de fome não, mas eles não são importantes não se pegar o ser humano dentro de nós tem mais bactérias do que células do nosso corpo sim e nós precisamos dela para viver é impressionante nós somos um planeta que está cheio de seres vivendo e uma diversidade enorme porque quando você estuda microbiota por exemplo que é a antiga flora intestinal mas depois descobriu que bactéria não é vegetal então não tem flora então se nós temos uma diversidade enorme adequada e saudável a nossa digestão e formação de um monte de coisas que o nosso corpo não faz mas essas bactérias fazem nós estamos em harmonia caso contrário nós teremos sérios problemas então nós somos um planeta que vivemos cheio de diversos é impressionante Ana Bá e nessa diversidade e é muito interessante você ter falado das bactérias porque as bactérias para a nossa cultura e para o nosso senso comum é uma coisa má mas nós somos frutos de uma bactéria há 3,6 bilhões de anos surge uma bactéria então a nossa Tatatá e Monte de Tasa e Vó era uma bactéria então faz parte da nossa evolução é impressionante e ainda estamos negando também aquela bactéria a bactéria é má como assim é má porque vivemos numa sociedade onde queremos ser perfeitos e onde o idealismo é cada vez mais o parecer em vez do ser o ter em vez do ser o parece ser em vez de ser e esta perda e esta perda de profundidade e esta perda de contacto connosco é tremenda porque o caso das bactérias nós vemos como uma coisa má porque na nossa cultura tipo uma bactéria vai nos fazer mal quando as bactérias são a nossa forma de vida o mesmo acontece como um simbolismo para a sombra nós queremos ser luz e queremos mostrar que somos muito estamos muito trabalhados e que estamos muito isto e muito aquilo e já estamos muito evoluídos e não percebemos que é através da sombra que nós evoluímos ainda ontem fizemos uma constelação e há dois dias ou três fiz uma constelação onde pus a luz a sombra e o self e o self não fica tranquilo enquanto não vir a luz e a sombra de mão dada isto é bonito porque nós precisamos de olhar para a sombra porque a sombra é luminosa é na sombra que nós vamos encontrar a nossa luz a sombra tem uma riqueza e tem uma realidade que não queremos ver mas ela está lá e é mergulhando nela que nós vamos ao essencial então aquilo que eu a chamada de atenção que eu peço a todas as pessoas que nos estão a ouvir é deem mais atenção à avança sombra não queiram mostrar-se tão idílicos para fora e as redes sociais aqui são são complicadas porque as pessoas ficam presas numa máquina de lavar de imagem e de quando dão por ela já lá estão é porque somos de alguma maneira triturados e sugados para esse centrifugação onde quando damos por nós já lá estamos eu considero as redes sociais extraordinariamente importantes é uma nova é uma nova realidade como as bactérias exatamente é muito importante mas também nós precisamos de lidar com precisamos de passar uma imagem real e essa imagem real quando nós a passamos é porque nós a estamos a viver também para nós estamos a assumir que também vivemos na nossa vida essa parte e esse lugar e e não há pessoas perfeitas há pessoas num processo de evolução e esse processo de evolução todas todas e nesse processo de evolução o lugar de onde eu venho e o lugar de onde eu vou é da minha responsabilidade e é também ele impossível de ser comparado com o vizinho do lado porque a tomada de consciência não é quando eu quero é quando eu posso e eu própria para mim adoraria estar mais evoluída em uma série de áreas da minha vida e não consigo porque ainda não chegou o meu momento não é quando eu quero é quando eu posso portanto eu tenho que reunir as experiências necessárias em mim até que eu consiga transmutar e amar-me através dessa experiência como uma água que fica retida por duas pedras que caem num rio se aquelas pedras interrompem o fluxo do rio a água vai ter que acumular bastante até que ela consiga ter força ou para galgar essas pedras ou para com a força da água empurrar as pedras e levar as pedras embora ou às vezes encontrar um novo caminho que fechou aqui de repente vai para o outro lado pronto então nós seres humanos somos igualzinhos à natureza nós temos que parar e olhar para a natureza e encontrar na natureza o simbolismo necessário para a nossa evolução para que façamos desta plano de existência e desta vida que escolhemos ter algo de essencial que possa contribuir para o nosso próprio crescimento mas acima de tudo para a construção de um bem maior para os outros também então nós não podemos construir felicidade em cima da infelicidade dos seres vivos a nossa alma fica entra num processo de restrição de de um nó é como se nós vamos espiar uma culpa e vamos o inconsciente vai cocriar a nossa realidade e vai dizer tu não mereces então vamos criar um desmercimento permanente e às vezes as pessoas dizem ah vamos fazer uma meditação para o merecimento vamos não dá para fazer as coisas pela superficialidade vou te falar uma experiência que eu tive agora há pouco antes de vir aqui para o podcast aí fui trocar de camisa aí chego lá está no espelho tem um bilhete e achei interessante é no espelho porque no espelho não nos vemos e aí estava escrito assim você é uma pessoa linda está escrito aí veio alguém e tirou o é cortou e pôs assim vocês não você não é pessoa linda você é linda e maravilhosa alguma coisa assim aí alguém foi lá e colocou vocês cortou o é colocou são lindas e maravilhosas aí eu fiquei olhando aquilo e comecei a refletir em cima do tema questão de identidade será que eu preciso que o outro me diga que eu sou lindo e maravilhoso porque você é então é a visão do outro mas quando eu estou olhando para o espelho no fundo eu estou olhando a mim mesmo e para que eu preciso daquela mensagem do outro para dizer que eu sou lindo e maravilhoso será que eu não me vejo lindo e maravilhoso nessa história porque estamos muito dissociados não é e nessa dissociação é como se estivéssemos sempre dependentes e adictos da sensação de receber de fora que o outro me vê exatamente e aí você quer saber eu comecei a olhar para aquilo é uma coisinha besta mas eu falei gente aí fica assim você é linda e maravilhosa vocês são lindas e maravilhosas e os homens os homens precisam disso os homens não precisam então aqui teve uma aqui é juntar todo mundo aqui é excluir todo mundo aí comecei a olhar para aquilo e falei para que precisa desse bilhete porque que é o outro não sou eu olhando para mim mesmo eu estou vendo o que o outro está dizendo para mim mas ele nem me conhece mas ele não está lá para me conhecer então começou a vir assim mas aqui também tem uma exclusão então tem algo quem sou eu identidade quem sou eu para que quando eu olho no espelho o que eu enxergo nesse espelho porque tem muitas pessoas que olham no espelho e só vê defeitos sim e tem outras pessoas que olham e só vê coisas boas tem alguns que veem a realidade tem coisas legais tem coisas boas tem algumas coisas e poder se amar não só nas coisas boas como você falou se amar como um todo como um todo e é graças aos meus problemas é que eu consigo crescer claro porque aquilo que eu não enxergo que por exemplo é a sombra que aí tem um monte de coisa a dar medo é coisa que eu não quero ver é exatamente lá que estão as riquezas totalmente está tudo lá e por que eu tive que esconder tudo isso e eu escondi para quem o tema desta pergunta também que é o tema da nossa conversa ele entra também em outros níveis que é e também entra naquilo que você estava a falar que é quem sou eu para mim é uma pergunta que eu faço muitas vezes ao longo do dia há algum tempo e às vezes não tenho resposta e quando não tenho resposta é porque eu estou a perguntar à minha mente mas se eu perguntar ao meu corpo o meu corpo abre é como se finalmente esta está aqui e voltou a sentir-nos finalmente nós podemos voltar a reforçar o elo mais forte que é eu ser testemunha de mim eu ser eu estar na vida como uma testemunha viva da vida que brota e que passa através de mim e do qual eu não tenho nada a ver porque eu não domino o que há de mais essencial que é o estar viva que é um grande mistério o que é o que é vida o que é isso gente a vida foi feita para viver não para ficar filosofando em cima dela exatamente então o tema de fundo é e o convite a todas as pessoas que nos ouvem é respire fundo por um momento em que estamos agora aqui e sinta o seu corpo sinta a quantidade de reações químicas de beleza de vida que está a brotar do seu corpo os seus pulmões estão a bombar o seu coração está a bombar o sangue está a circular os órgãos todos estão a funcionar perfeitamente e o que é que você tem a ver com isso e isso está no seu domínio consciente não está então para que a mente acreditar que pode dominar seja o que for se a vida essencial então quem sou eu para mim começa aqui por eu aceitar que há um universo inteiro de vida a viver dentro de mim que eu ignoro a toda a hora porque não sinto porque não estou em contacto porque não me disponho a esse olhar interno essa que é tudo esse silêncio onde eu posso simplesmente ser sem estar a fazer nada e às vezes o ser maior e este contacto com a minha essência maior está num momento onde eu não estou a fazer nada mas nesse silêncio eu se calhar estou a fazer mais do que estando a falar então esta é a maior das dissociações que é a dissociação do meu corpo físico e das minhas sensações e da minha do meu templo sagrado e estamos tanto no fazer e no vai e acorda de manhã e isso é funcional e vai para a rua e faz desporto que é como engolir de um lugar interno de refúgio de de sagrado que está a ser perdido então o tema é e esta é uma pergunta que eu também faço a mim muitas vezes que é este quem sou eu para mim é como é que eu posso ser fazendo e como é que eu posso fazer sendo e eu confesso com toda a verdade que eu ainda não encontrei uma resposta para aqui eu acho que não tem é porque essa resposta é interessante hoje você pode dar essa resposta amanhã é outra porque você é outra pessoa claro no fundo assim somos seres em evolução incompletos exatamente ainda bem aprendendo cada vez mais sobre mim mesmo sobre o mundo que me cerca e você fez uma analogia com o corpo que foi interessante porque assim estamos aqui respiramos nos alimentamos e aí tem outras analogias porque assim quando você está conectado com a vida você vê uma pessoa que está conectada com a vida ela respira de um jeito se você pegar uma pessoa que está desconectada da vida você vai ver que a respiração dela muda radicalmente você pega um deprimido ele não põe ar lá dentro se você pegar um indivíduo em mania ele busca desesperadamente uma coisa mas parece que aquilo nunca entra então essas polarizações e aí vem aquilo que eu busco vem aquilo que eu absorvo porque eu posso colocar um monte de coisa aqui dentro a questão é o que eu vou absorver do ar do alimento das experiências de vida o que eu vou colocar dentro de mim e o que eu vou excretar e o que eu não vou ingerir mesmo que passe isso eu não vou absorver isso passa eu não vou querer isso para a minha vida isso está na hora de ir embora foi bom mas não serve mais e nós fazemos isto todos os dias todos os dias quando você respira você faz isso quando você se alimenta quando você vai ao banheiro o tempo todo você faz isso faz isso em ficar perto de uma pessoa de uma situação de vida em sair dela isso não me pertence mais eu não vou mais viver numa situação dessa mas quando as pessoas vivem e aí falam isso é amor isso é não sei o que é amor mas é um amor do entil é um amor do entil é uma dinâmica é que sem isso eu não vivo como assim sem isso você não vive aí nós estamos voltando lá para trás e fica assim para criar a identidade eu tenho que ter no mínimo dois modelos por exemplo se eu tenho um modelo da minha mãe é um modelo quando vem o meu pai é um outro modelo são dois modelos diferentes e no fundo eu sou igual e diferente a eles porque eu sou igual venho deles eu sou diferente deles por que eu sou diferente porque eu não sou nem meu pai minha mãe mas eu tenho meu pai e minha mãe dentro de mim mas é poder é uma dinâmica que eu uso muito somos iguais e somos diferentes como aqui nós dois somos seres humanos iguais mas como é igual você nasceu em Portugal eu aqui nasci no Brasil mas eu sou uma mulher você é um homem você tem a sua idade eu tenho a minha idade você tem a sua família eu tenho a minha família somos iguais somos seres humanos que estamos aqui fazendo o nosso melhor fazendo acreditando naquilo aprendendo quando aquilo não funciona somos iguais somos seres de experiências que nos relacionamos habitados pelo mesmo e limitado em funções diferentes como as células do meu corpo exato então essa grande força somos iguais e felizmente somos diferentes e é graças a essa diferença que nós podemos trocar essas experiências eu me enriqueço com o que você fala com o que você faz com as suas decisões de vida falei que interessante até coisas são boas coisas são ruins mas não interessa é o diferente que me enriquece então isso vai acontecer no seu casamento no meu casamento com filhos e poder autorizar os filhos não é você me ama ou ama mamãe você gosta mais do papai ou da mamãe do vovô da vovó do vovô gente que maluquice de comparação louca então é algo assim de permitir que aquele ser seja ele mesmo eu vou te amar o amor sempre existirá claro e esse amor está acima das formas físicas a convivência é condicional eu posso amar todas as pessoas não quer dizer que eu conviva com todas elas tem algumas coisas que eu prefiro manter uma distância por quê? porque é melhor para mim é até melhor para outra pessoa por quê? porque a convivência aqui não é saudável mas até aí daquilo que você está a dizer que é super importante na sociedade atual e neste culto do belo e do perfeito que nós estamos todos a cair tem esse momento que o belo e o perfeito lá atrás era diferente era muito diferente e é um belo e perfeito uma casca não do conteúdo não é? não tem nada a ver com é da embalagem não é? é do conteúdo e se calhar as pessoas vão à academia vão malhar como vocês dizem não é? vão pensar no que vão comer vão ter uma alimentação e vão tomar vão fazer uma série de escolhas eu não vou comer este frito porque vai-me fazer mal não vou comer este hidrato porque não sei o quê eu vou malhar vou fazer o academia mas depois a nível emocional não fazem essas escolhas ou seja é como se se houvesse na sociedade apenas uma consciência dessas escolhas da imagem mas que depois a desconexão com o emocional é tão grande que aí onde nós temos mesmo que fazer essas escolhas principais que é onde está eu estar na presença desta pessoa e alimentar este jogo é quase que pôr veneno todos os dias para dentro de mim é beber um copo de veneno e as pessoas não conseguem porque estão dissociadas delas próprias tomar estas decisões e essas escolhas essenciais para a sua evolução e para a sua sanidade e esquecem-se que até o próprio corpo acaba por ser um resultado da qualidade energética e emocional e portanto a superficialidade é tão grande que chegamos também a este ponto então aqui eu espero que esta conversa desperta alguma consciência em quem nos ouviu no sentido de uma vontade deste silêncio marcar encontro consigo próprio uma vez por dia duas vezes por dia três vezes por dia pôr o despertador no telemóvel às tantas horas aconteça o que acontecer estagiou onde estiver eu vou fazer um minuto de silêncio para mim própria então o post-it que você encontrou no vidro pode ser um despertador que eu ponho três vezes por dia para estar quando o despertador toca eu respiro e eu marco encontro comigo nem que seja um minuto e vejo o esforço que eu tenho que fazer para sair do que eu estou a fazer mas na verdade a vida somos nós nós não temos sítio nenhum para ir a não ser um próprio processo interno o nosso propósito de vida é sermos quem somos e nós tentamos fazer do propósito de vida coisas exteriores e ao fazer essas coisas exteriores estamos cada vez mais longe de quem somos portanto isto é uma coisa louca o ser humano vive de uma maneira muito estranha então o tema de fundo é o meu propósito de vida e o meu o meu destino sou eu no fim te contas será qual é como é que tu viveste a tua vida qual foi a dimensão de amor que reverberou e o que é que tu levas de amor e de integração e de reintegração do teu ser o resto é paisagem portanto há aqui uma uma grande 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 dissociação que é urgente nós fazermos e eu quero lhe agradecer muito a si fernando você ter este podcast que está a colocar muita energia sua muitas horas devido a um tempo que é seu que é da sua vida que não volta a acontecer ao serviço de um bem maior através destas conversas que você faz com tantas e tantas e tantas pessoas que é você que paga um preço por isso porque é você que está aqui um dia inteiro eu pago um preço e sinceramente me abasteço exatamente é engraçado me abasteço me enriqueço é preciso de pessoas assim que que estejam disponíveis ao serviço da expansão da consciência e que fazem por um mundo melhor e que tantas e tantas pessoas que ouvem o seu podcast são impactadas e que muda a vida de tantas pessoas portanto um grande bem-aja que é uma expressão portuguesa que quer dizer obrigada eu acho que vocês não têm esta expressão não, essa não um grande bem-aja de bem-aja que tem a ver com uma gratidão muito profunda por esta oportunidade de estar aqui consigo e de estar convosco as pessoas que nos vão ouvir e a única coisa que eu posso dizer é duas, três frases por dia muito simples que podem mudar a nossa vida escrevam-nas guardem no telemóvel escrevemos tanta coisa no telemóvel para si mesmo não é falar para o outro fala para si mesmo ponham no ecrã no screen do ecrã arranjem uma tática uma estratégia uma estratégia para vocês com uma tática para chegar lá de eu tenho que fazer algo por mim para recordar quem sou várias vezes por dia para voltar outra vez à minha matriz é interessante porque assim no fundo eu me amo compartilho amor com outra pessoa mas eu me amo ah isso é egoísmo não isso chama amor próprio eu me amo compartilho amor com outra pessoa não dependo do amor do outro e o outro também não depende de mim isso e aí tem uma frase do Fritz Pius que é o da Gestalterapia que é a oração da Gestalt que fala assim eu sou eu você é você eu não vim a esse mundo para preencher as suas expectativas e nem você veio para preencher as minhas se nós nos encontrarmos tudo bem se não não há nada a fazer se segue o seu caminho eu sigo o meu e no fundo é isso essa é a realidade você não existe para mim nem eu existo para você então se nos encontrarmos se tivermos pontos em comum se as coisas estiverem fluindo bem que delícia se não tudo bem segue o seu caminho e eu sigo o meu é uma identidade é algo assim respeito o outro na diferença do outro não sou obrigado a ser do jeito que ele é nem você é obrigado a ser do meu jeito isso é para os meus pais isso é para mim esposa é um peso para o outro isso é para os meus filhos isso é para todo mundo porque é assim que funciona opa até caiu o livro aqui eu acho que nós tentamos encontrar e procurar uma relação em vez de nos prepararmos para a relação é e para nos prepararmos para uma relação em vez de irmos à procura de uma relação essa preparação começa no momento em que eu começo a relacionar comigo própria primeira relação eu eu quero que o mundo seja saudável então torne-se mais saudável eu quero que o mundo seja assim então comece a fazer assim todas as mudanças começam consigo mesmo né Maria que delícia ter você aqui que pena que você está indo embora que bom que você está indo embora porque estamos de alguma forma trabalhando você no seu caminho eu no meu caminho nos encontrando em vários locais porque estamos com o mesmo objetivo e que bom cada encontro desse é um enriquecimento é um fortalecimento e a sensação que dá é uma esperança muito grande que existe uma forma do mundo ser mais saudável eu pelo menos trabalho com esse objetivo eu sei que você também trabalha faço dentro do meu limite você faz no seu e juntando as nossas forças conseguimos chegar a algo melhor e que esse podcast também tem ajudado você a abrir e ampliar ainda mais a sua consciência gostou? compartilhe leve esse conhecimento para outras pessoas não precisa ser egoísta falar isso vai ficar só comigo é legal mas fica só comigo gente isso não faz sentido né quando a gente tem algo bom a gente tem que compartilhar achou legal? achou bom? taca aí 5 estrelas quer ver mais podcasts já foram gravados? assista tem um outro com a Maria Gurgião também então não assistiu? vai lá muito bom também e vários outros que já estão gravados e outros que virão para ajudar você a ganhar cada vez mais consciência se amar e ter uma vida muito mais saudável e aí vamos ampliar a consciência te vejo no próximo podcast tchau 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 Obrigado.